Estamos de volta com o RIC Notícias desta sexta-feira. A polícia pede atenção de toda a sociedade. Isso porque é preciso desconfiar quando alguém chegar com conversa mole, oferecendo muitas facilidades. Os golpes estão por todos os lados e os idosos são as vítimas preferidas. Em um momento de desespero, esse senhor de 70 anos viu uma oportunidade de empréstimo. Para resolver os problemas que tinha. Situação difícil, problema de saúde, minha esposa com câncer. Ele que conversou com a nossa equipe, mas não quis se identificar, disse que precisava de 5 mil reais. Mas primeiro apareceu uma taxa, depois outras. E a cada hora era uma mensagem nova e nada do dinheiro cair. Ele perdeu mais de 8 mil reais. Proposta boa, que não tinha burocracia. Em Nova Santa Rosa, uma mulher perdeu 20 mil reais. Segundo ela, um suposto correntista de banco ligou, informando que havia uma operação irregular na conta. E que para isso, ela precisava passar os dados bancários e depois ir até um caixa eletrônico. Só que na verdade, quando ela chegou no caixa, é que ela verificou que tinha caído em um golpe. Segundo a Polícia Civil, tem outro golpe que está na moda agora. A oferta de emprego. Muitas pessoas estão recebendo links através de mensagens, seja de SMS, como mensagens até de WhatsApp, oferecendo empregos com propostas bem vantajosas. E acaba ficando tentada a clicar nesse link. Mas lembre-se, se você clicar nesse link, muito provavelmente essas pessoas vão ter acesso aos seus dados. A delegada reforça que antes de qualquer coisa, desconfia. Eu sempre digo que prevenir é melhor do que remediar. Ainda que a gente descubra a autoria, essas pessoas podem ser presas, a polícia trabalha para isso, é muito mais interessante que as pessoas realmente nem cheguem a perder o seu dinheiro.